Olá, você verá agora o corte de um comentário na minha participação no Jornal da Manhã, uma participação diária, nós estamos lá no canal Todo Poder Emana do Povo. Olá, seja muito bem-vindo de volta a mais um Naco da Notícia com Caivano. É, Caivano, a notícia faz muito mais alarde no final das contas, que é só dizer que todo mundo tem que usar máscara, né? Perfeito, o método continua, o método está tentando avançar sobre todo o mundo e a todo aquele que se colocar contra o sistema, contra a metodologia, obviamente vai ganhar um pouco de holofote, né? Gorsuti já é meu herói, agora o juiz da Suprema Corte americana, vou guardar o nome dele aqui em bom lugar, junto com o do Nova Djokovic, dois que estão aí enfrentando o sistema, baseados em suas próprias convicções, baseados principalmente na sua idiosincrasia, ou seja, olhar o mundo com seus próprios olhos. Penso que seja exatamente isso que esteja faltando no mundo de hoje, está virando uma coisa muito chata, monocromática, uma única cor, só vale o pensamento daqueles que dominam o mundo e que estão acima do bem e do mal. Está na hora da gente dar uma viradinha de mesa. Não se esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se for inscrito, deixe seu like ou seu dislike, se não gostar. Mas não esqueça de deixar seu comentário. Muito obrigado, até a próxima! E até a próxima!